Quero cumprimentar a sua excelência, senador Cidinho Santos, pela presença da mesa, cumprimentar nosso aniversariante do dia, meu vizinho e meu amigo, senador Dário Berger, parabéns, nosso futuro governador de Santa Catarina, sempre falo isso, logo, logo, ao dar o nosso bala, também são dois votos, com certeza serão futuros governadores, não tenho dúvida. Quero cumprimentar nosso nobre presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Meu discurso hoje é contra o Decreto 9.188.2017, que trata do desinvestimento de ativos pela sociedade de economia mista. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores e senhoras presentes, já há muito que o modelo capitalista brasileiro tem sido criticado, digamos assim, pela criatividade de elementos heterodoxos introduzidos em suas engrenagens. Em alguns pontos, reconhece-se apropriadamente o exagerado ímpeto improvisador na sua viabilização prática, mas em outros seguramente não. Pelo menos desde os meados do século XX, a inovação desenvolvimentista se consuma graças ao forte intervencionismo do Estado no funcionamento das indústrias nacionais. A ninguém corre duvidar de que o boom do desenvolvimento brasileiro naquela ocasião se deu em larga medida por conta da política de substituição de importações, incentivando o surgimento de conglomerados genuinamente nacionais, senhor presidente. Antes mesmo, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil e ainda durante o Império, sistemas bancários foram montados no país sobre amplo amparo e gerenciamento de governos nacionais. Nesse espírito, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica fincaram suas raízes financeiras em solo genuinamente brasileiro, contribuindo para a exploração, geração e comercialização de riqueza em nosso solo. Nesse contexto, senhor presidente, a perplexidade da sociedade brasileira com a índole fortemente privatista do governo atual parece bastante razoável, até mesmo bem-vinda. Afinal, ninguém se pode dar por satisfeito com o teor do Decreto 9188, de 1º de novembro de 2017. Mas, obviamente, trata-se de um decreto que permite ao governo federal, senhor presidente, demonstrar as estatais, desmontar as estatais mistas. Nesse conjunto, reúne-se uma grade de estatais historicamente prósperas, como são os casos da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e deles se desapropriam suas joias mais valiosas. Obviamente, senhoras e senhores senadores, não somos contra projetos específicos de enxugamento da máquina pública. Mas o que tal decreto sugere, na verdade, é bem outra coisa. Ele simplesmente propõe a venda expressa dos melhores ativos que pertencem ao povo brasileiro. Vende as joias da coroa e fica só com a coroa sem joia nenhuma. Ora isso, ora, isso somente pode ser considerado um assinte à soberania nacional, sem contar com a potencial indigência lógica na condução da economia brasileira. Diante disso, senhoras e senhores colegas, senadores dessa Casa, senhor presidente, compete-nos questionar se o modelo sugerido de fato se enquadra no receituário recomendado para as deficiências estruturais da economia brasileira. Por outro lado, seria bastante conveniente desmontar, demonstrar o real e positivo desempenho das estatais na construção de uma musculatura financeira e industrial brasileira. Nessa perspectiva, senhoras e senhores, vale a pena expor alguns casos emblemáticos da nossa mais importantes estatais. Se não vejamos, em primeiro lugar, o caso bancário. Não é novidade para ninguém que a Caixa Econômica Federal, que o Banco do Brasil, são as únicas instituições bancárias que financiam o grosso da agricultura de nosso país. Mais especificamente, estão visceralmente comprometidas com os projetos associados à agricultura familiar no âmbito do agro... Senhor presidente, eu gostaria que, vossa excelência, me anexasse o tempo de liderança só para me concluir esse discurso tão importante sobre o decreto 91.88, que trata da privatização das estatais... A educação 12 e 21 tem que começar a ordem do dia, se não passa o horário, senhoras e Ok, meu presidente. Só rapidinho, eu tenho tempo. Eu dou uma palavra para vocês na sequência. Está bom? É, porque dá falta três laudas aqui. O senhor acha que é melhor falar depois? Não, eu vou dar mais três minutos, vossa excelência. Não vai dar para continuar, vou tentar. No âmbito do agronegócio, garantiu-se, por exemplo, somente no segundo semestre de 2015, um repasse de quase R$ 60 bilhões em crédito rural, com juros mais baratos, para financiar operações de custeio e comercialização. Foi um crescimento de mais de 12% ante os quase R$ 50 bilhões de igual período de 2014. Em realidade, senhor presidente, os bancos públicos se confirmam como protagonistas no crédito rural e cresceram mais do que as demais instituições no financiamento agropecuário. Sozinhos, os bancos públicos têm paulatinamente transferido um volume crescente e extraordinário de recursos para médio e pequeno agricultor, com juros controlados por operação de custeio e comercialização. Outras e melhores estatais estão também a merecer considerações destinadas a desmistificar preconceitos com as empresas do Estado. De não menos relevância, senhor presidente, a Eletrobras e suas subsidiárias são a empresa estratégica do setor elétrico nacional, que sempre ajudaram efetivamente o desenvolvimento do país. Suas hidrelétricas possuem reservatórios de regularização considerados críticos e indispensáveis para a geração de energia elétrica. Como o tempo anda exíguo e vossa excelência tem que fazer a hora do dia, excelência, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para a parte final desse pronunciamento e depois eu farei uma sequência. Por fim, senhor presidente, de braços dados, com a frente parlamentar mista, em defesa da soberania nacional, devemos nos indignar contra todo e qualquer golpe que atente contra o nosso patrimônio estatal. Afinal, trata-se de um golpe contra a nossa riqueza nacional, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito industrial. Nossas estatais estão sendo postas à venda a preços revoltantes, sob o pretexto de um processo de desestatização a serviço de uma insustentável recuperação econômica. Deste modo, senhor presidente, devemos expressar mais lucidamente que, por mais tormentoso que esteja o momento de nossa economia, nada justifica a edição do Decreto 9188-2017, mediante o qual a melhor parte do patrimônio estatal está sendo posta à venda. Pelo contrário, devemos insistir na revisão mais rigorosa dos procedimentos gerenciais, de modo a fortalecer ainda mais o papel das estatais no processo de desenvolvimento do país. Para concluir, no Brasil, o complexo bancário, o complexo petrolífero e o complexo das hidroelétricas, existe forte participação do Estado, exige essa forte participação do Estado e possui contornos muito além do mero aspecto econômico. Sua simbologia ultrapassa significados numéricos e aponta para caminhos e trilhas à direção de um país livre, soberano e equitativo. Muito obrigado, senhor presidente, pela torelância. Um forte abraço.